Atos de imprudência, motoristas usam áreas de postos de combustíveis para fazer retorno. Cotas de gênero, entenda melhor a lei que busca a igualdade dentro dos partidos políticos. Feira do Livro, começa a contagem regressiva para o evento que reúne apaixonados por literatura. Poemas no ônibus, um momento de tranquilidade para quem enfrenta o trânsito. Acompanhe agora no Editorial Jota na TV. Para fugir da sinaleira ou economizar tempo, muitos motoristas cortam caminho por dentro dos postos de combustíveis. Eles colocam em risco a vida de pedestres e trabalhadores. Nossa reportagem conversou com frentistas que reclamaram da falta de respeito dos condutores. Atos imprudentes no trânsito são flagrados todos os dias em Porto Alegre. Para poupar tempo, muitos motoristas usam os postos de gasolina para fazer retornos ilegais. Porém, botam em risco a segurança dos frentistas e dos pedestres que passam pelo local. Este frentista fala da falta de respeito dos motoristas com os trabalhadores e conta que acidentes já foram registrados no local. Um colega meu foi atropelado só, mas foi aquela coisa assim que pegou. Porque o que acontece? Sexta-feira o abastecimento é muito carro, muito fluxo. Então eles param ali na bomba e eles vêm por trás de nós, buzinam para a gente sair da frente. Eles atropelam mesmo. O gerente diz que já tentou tomar medidas. Porém, o problema ainda persiste. Esse retorno aqui é de anos já que acontece esse retorno. Corre o risco até de atropelar os frentistas e até mesmo os pedestres. Eles passam 60 por hora, 50 por hora e ir direto. É muito difícil do pessoal poder trabalhar ali. Cerca de 36 multas numa tarde só. Motoristas que trafegam pela rua Loureiro da Silva usam essa área do posto como se fosse um retorno, parte da rua, tornando o fluxo para pedestres, usuários e trabalhadores do posto perigoso. Em outro posto da capital acontece o mesmo problema. Os retornos são frequentes e este frentista relata a dificuldade de locomoção no estabelecimento. Toda hora, todo momento, a princípio não param de fazer o retorno aqui, né? Porque às vezes dá uma... se prende todo mundo ali porque uns querem subir de lá para cá e outros querem descer, né? E diferente do primeiro posto, a fiscalização é precária. Fiscalização nenhuma. Zero. Muitos motoristas sabem que é errado usar o posto como retorno, mas nem por isso respeitam as normas de trânsito. É, o correto não é, né? Mas fazer o que, né? Seu mundo do Brasil, né? A assessoria de imprensa da EPTC informou que este tipo de retorno não é ilegal. Embora admita que muitas vezes o movimento coloque em risco funcionários e pedestres, ainda não existe lei que proíba a ação. Os debates são uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os candidatos. O primeiro para a presidência da República vai ser no dia 14, na próxima terça-feira, na Band. Depois, seguem no dia 16 no SBT e 19 na Record. No dia 24, a Rede Globo transmite o último debate antes das eleições. Você sabe como funcionam as cotas de gênero nos partidos políticos? Para responder essa questão, a repórter Georgia Ubatuba entrevistou a advogada e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Elane Macedo. Desde 1997, temos uma lei que prevê cotas por gênero nas eleições proporcionais, vereadores, deputados estaduais e federais. O que mudou de lá para cá? O primeiro texto da legislação eleitoral, que cuidou de preservar que houvesse distribuição nas vagas de candidaturas nas eleições proporcionais entre homens e mulheres, veio um texto muito franciscano, muito pobre. Tornou-se, portanto, uma lei que não alcançou o objetivo, porque o objetivo desta reserva de cotas de gênero procurava atender o dispositivo da Constituição, dizendo que entre homens e mulheres haverá direitos e obrigações absolutamente iguais, princípio da igualdade. Então, em 2009, houve uma reforma legislativa, dando um novo texto a este artigo da lei das eleições, estabelecendo que a cota de gênero deveria ser observada, respeitando, e não apenas uma reserva, de 30% ou 70% mínimo e máximo de um para outro gênero. Os problemas de representividade, eles podem ser resolvidos com leis ou dependem da conscientização das pessoas? Certamente a lei é indispensável. A lei, ela é um elemento transformador. Então, ela contribui, sim, para que haja uma evolução na construção da nossa democracia. Contudo, não basta a lei. E a prova disto, inclusive, é esta questão da cota de gênero. Que, embora seja cota de gênero, a gente não conhece o partido que tem apresentado um rol de candidaturas que seja 30% de homens e 70% de mulheres. Desses 30%, a grande maioria, apenas um terço é candidata de direito e de fato, fazendo com que os outros dois terços sejam aquilo que já foi denominado as candidatas laranjas. A senhora considera importante uma mudança na lei para que os gêneros como homossexualismo e transexualismo sejam incluídos na distribuição de cotas? Eu tenho uma posição sobre esta questão que é bem objetiva. Respeito absolutamente qualquer opção sexual. Entretanto, eu entendo, e aí eu não sei se eu estou sendo cientificamente correta, de repente eu nem seria a melhor pessoa, que o homossexualismo, a homoafetividade não implica mudança de sexo. Entretanto, aqueles que alteram o seu sexo, mudam o seu sexo, transexualidade, através, inclusive, de tratamentos e cirurgias, enfim, se eles mudam de sexo, eles passam a ingressar no outro sexo. E é neste sexo que eles têm que concorrer. Da mesma forma que existem as cotas por gênero, a legislação não deveria prever também cotas raciais, como para negros, índios? Este é um ponto fundamental que me parece que a sociedade tem que conversar sobre isto. Porque nós estamos vivendo numa democracia, e é constitucional isso, representativa e participativa. Então, assim, nunca me causou nenhum tipo de espécie se dentro do colegiado estiver um índio, um comediante, um gari, um professor universitário, um economista, uma dona de casa. O que me assusta é exatamente a elitização destes órgãos. Por isso, eu estou respondendo também a questão racial, e incluindo os próprios índios aqui também, nessa discussão de nós termos um colegiado tanto quanto possível, proporcional à nossa realidade brasileira. Sim. Helena, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no nosso programa. E até a próxima. Tchau. Confira no próximo bloco. A Praça é do Povo e do Livro também. Veja os preparativos para um dos mais importantes eventos da cidade. No meio do caminho do ônibus tem um poema. Tem um poema no meio do caminho. Um concurso cultural incentiva poetas e leitores. Música Música A Copa no Mundo no Brasil mostrou que a produção televisiva de grandes eventos está cada vez mais intensa. O francês Pierre Roubadia, produtor da HBS, esteve na Famecos e falou sobre o assunto. Eu acho que a organização de FIFA em 2014 permitiu os mídia de tomar o máximo uso de conteúdo multimídia. Então, eu acho que, para os bons holders, foi muito fácil distribuir o conteúdo de todos os escritos e todos os escritos. O que foi o aumento da tecnologia? Eu acho que, principalmente, o World Cup em 1998 foi broadcastado muito bem. Mas eu acho que, desde 1998, há alguns mais inovadores, especialmente para o mundo multimídia. Houve mais produtos de produção, mais signals disponíveis, e mais possibilidades de usar o conteúdo. Mas, principalmente, se comparar com 1998 e hoje, eu diria que, no lado do broadcast, foi bastante a mesma qualidade. É apenas o potencial de uso de uso que aumentou até 2014. Eu acho que você tem que separar os right holders dos não-right holders. Hoje, o sistema de grande evento é baseado em proteger a copyright. Então, se você tem o direito no evento, você tem acesso a muito mais informação. Eu quero dizer que você tem acesso a o pitch, você tem acesso a o jogador. Se você tem acesso a o jogador, você tem acesso a informação através das agências de mídia. E você tem conhecimento muito limitado do evento, apenas um mínimo mínimo. Então, eu acho que, hoje, os direitos são muito mais protegidos. E é muito difícil acessar mais informações se você não tem o direito para as federações. Especialmente para o FIFA e para o resto, para o Olimpície, para o Comitê de Olimpície. Há uma grande diferença. A Feira do Livro de Porto Alegre comemora 60 anos. As instalações do tradicional evento já estão sendo montadas. As estruturas da 60ª Feira do Livro de Porto Alegre começaram a ser montadas na Praça da Alfândega no início do mês de outubro. Vão ser 8 mil metros quadrados, somente de área coberta. E também, 128 tendas disponíveis ao público. O engenheiro responsável pela montagem explica que, devido às últimas reformas no piso da praça, a feira não poderá mais aumentar de tamanho. A praça foi reformada, a forma durou cerca de 5 anos e terminou o ano passado. O piso é tombado pelo Plato do Moro Nacional. No projeto foi contemplada um tipo de fixação que é permanente para a feira, justamente para não se prejudicar o piso. Até agora, 30% das estruturas metálicas já foram finalizadas. O espaço conta com segurança 24 horas para vigiar os materiais. A previsão para o término da instalação dos materiais se estende até o dia 18 de outubro. O evento acontece de 31 de outubro até 16 de novembro. Caminhos, ruas, passageiros e rimas. O projeto Poemas no Ônibus acontece há 23 anos. A iniciativa promove escritores e proporciona literatura à população. Todos os dias, mais de um milhão de pessoas circulam de ônibus em Porto Alegre. Há duas décadas, os poemas fazem parte do trajeto dos passageiros. O projeto Poema no Ônibus começou em 1992. Desde lá, diversos escritores passaram pelas edições do concurso, como Mário Quintana e Marta Medeiros. Para quem precisa enfrentar o caos do trânsito, é uma ótima opção para se distrair. Ronald Augusto, que participou da primeira edição do projeto, teve o objetivo de levar suas palavras adiante e ainda provocar reflexão. Um poema, como qualquer outra obra de arte, ele é uma obra de arte que provoca o pensamento nas pessoas. Eu mesmo estava num ônibus e entrou um sujeito no ônibus e conversando com outra pessoa no ônibus, falou assim, ah, tu conhece um poema assim, assado? E eu, bem quietinho ouvindo, ele estava falando do meu poema. Ana Paula Benes escreve há 14 anos. Um de seus poemas faz parte da coletânea exposta nos ônibus. Acho que não só o meu poema, mas o fato de ter o alcance da maior parte da população, que na maior parte do tempo não tem acesso à leitura ou à literatura. está dentro de um ônibus, às vezes está com o ônibus lotado e tu acaba lendo alguma coisa ali que não leria em algum outro lugar, não teria acesso, que pode te transportar ou te transformar da maneira que tu está pensando. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar nosso site, www.usofamecos.net.br.editorialj. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri